A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não pode fazer isso! Você vai ter que eu passar. Não vai fazer! A CIDADE NO BRASIL Tem alguém aí? Não! Como vai? Quieta, fica quieta, quieta! Não, não, não! Me solta! Me solta! Eu estou muito feliz em ver você, sabia? Você deveria estar na cadeia! É? Eu deveria estar graças a você, porque você encheu a boca para me acusar de agressor, não é? Mas agora eu vou dar um bom motivo para você me acusar. Vem cá. Não! Maldita! Agora você vai ver, eu vou me vingar de você! Não, 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 não! Não! Não, não! Você não sabe como eu esperei por esse momento, maldita! Não! Amor que vive, amor que ama, amor que age!